Mas Liminha, como é que você escolheu Ciência da Computação, TI? Ah, foi muito aleatório, né? Como é que você chegou à conclusão? Você virou, acordou um dia e falou, eu vou, mano. É, eu vi, eu fui pela lógica que como ninguém conhece, então acho que é desconhecido, né? Assim? É. Você terminou o primeiro semestre, Liminha? Eu terminei, eu terminei a última prova, foi na FENCAN ainda. Ah, é? É. É, era um trabalho, era um trabalho. E eu tava com medo que tava, tipo, era dois MD3, né? Daí eu fiquei na FENCAN e eu tinha que apresentar, só que, é, só que daí eu, foi tipo... Era online, era online. Daí eu deixei multado a aula pra, quando fosse minha vez, eles iam me chamar. Ah, aí me chamaram. Só que daí tava no intervalo de pistol, aí deu tempo, eu falei... Ah. É, falei um minuto, aí começou o pistol, aí eu tava falando ainda. Mas aí eu comemorei o pistol falando. Boa, hein? Qual era o jogo, Liminha? É, eu acho que era o jogo... Ai! Eu acho que era o jogo bem badalas, é, Mad Lions e... E Herói, que, sabe? Ah, foi eliminado. Já dá ESC. Já dá ESC da hora. Mas, mas, Liminha, você lembra aí, você teve essa apresentação pra fazer pra nós? Pô, Gal, mas era uma apresentação meio badalas, né? Eu só... Ué, ué... Fala por cima, ó. É, por cima, velho. É, né, que eu fazia a apresentação da equipe, porque você tinha que falar dois minutos, e aí quando você fala dois minutos, você fala assim, Oi, boa tarde a todos, meus colegas, amigos e amigas e professores. Você tem um minuto aí, né? É, aí você vai no cronômetro. Aí você vai, hoje, dia 21, nesse último dia de semestre, vou apresentar o trabalho pra todos os meus colegas. Beleza, um minuto e meio já foi. É, daí eu falo, estou aqui com meus colegas, daí eu cito o nome de todo mundo, é como assim, ó, meu colega, amigo BT, o Gaules, que fez o trabalho de forma brilhante pra vocês, e o Lindinho, que fez o trabalho de forma excepcional. Aí como só são duas horas de aula e meu grupo já tava no meio, o professor já fica, né, pô, esse cara não vai parar nunca, ele já espera de prestar atenção, aí você já passa pro outro. Aí você escolhe o trouxa e passa, né? Escolhe aí. É, é, então. Aí, aí acabou a aula, entendeu? É God, velho. É God e é assim que se faz, amigos aí de todos os chats. Presente, meu gênio. Obrigado, buddy. Elespsy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho